Deus convida todos para celebrar Os seus grandes feitos, pois iguais não há Foi Ele quem fez os céus, a terra e os mares Em suas obras há glória e majestade A sua justiça permanece, fiéis são os seus ensinamentos A sua aliança estabeleceu para sempre Aleluia, celebrai ao nome do Senhor Aleluia, celebrai ao nome do Senhor Deus levanta o necessitado e faz o seu sonho realizado Faz que a mulher estéreo seja alegre, mãe e filho Celebrai ao Deus Altíssimo Celebrai ao Deus Altíssimo Celebrai tribos, raças e nações Ele é quem livra das prisões Ele faz os doentes serem curados E os corações restaurados E os corações restaurados Celebrai o seu amor Celebrai, celebrai Celebrai a justiça do Senhor Celebrai o seu amor Celebrai a justiça do Senhor O-o-o-o-o Oh, oh, oh